Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje a Rochita está numa localização diferente, como vocês podem ver, estou por casa e espero que vocês também estejam. Mas o nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu sei que muitos de vocês ansiavam, que é o porquê de eu querer remover uma das minhas tatuagens. Confesso que tem sido um tópico que eu tenho vindo a adiar porque queria agregar mais informação, mais conteúdo para vocês, mas de verdade seja dita, chega um ponto em que eu posso falar exatamente do porquê e falar-vos sobre esta primeira fase da remoção da tatuagem que me aconteceu a mim e que provavelmente poderá acontecer a outras pessoas e que a maioria das pessoas calhar não tem essa consciência. Portanto, achei por bem começarmos por aqui, talvez seja até o melhor e depois quando voltarmos à regularidade, obviamente desta situação que estamos a passar neste momento, eu depois vou-vos dar algum update sobre o assunto e também ao longo das sessões vou-vos mostrando a evolução, acho que pode ser bastante interessante e sei que há muita gente que tem curiosidade exatamente porque gostaria de remover e não sabe muito bem por onde começar, se é um bom candidato ou se não é, por isso hoje vou tentar ao máximo esclarecer as vossas dúvidas e vou-me basear muito nas mensagens que me foram enviadas através do Instagram, exatamente para garantir que respondo a tudo aquilo que conseguir e que puder. Antes de falar do remover a tatuagem em si, acho importante dar-vos um backup story do que é que aconteceu com esta tatuagem e o porquê de eu querer removê-la. Basicamente, esta tatuagem eu fiz no meu 25º aniversário, eu fiz no meu dia de anos, no dia 22 de dezembro e é uma tatuagem que tem muita importância para mim, é um excerto de uma das obras do Gustave Klint, que é o meu pintor favorito e eu queria muito fazer esta tatuagem em homenagem à minha mãe por aquilo que ela representa para mim. Posto isto, eu já tinha mesmo pensado em fazer a tatuagem, ainda não tinha percebido muito bem onde e quando, mas houve um belo dia, neste caso 21 de dezembro, portanto da noite para o dia, eu decidi que no meu dia de anos seria a oportunidade perfeita, seria o marco perfeito, 25 anos, uma nova tatuagem, uma tatuagem que tem imenso simbolismo para mim e portanto eu pus na cabeça que no dia 22 de dezembro tinha que fazer uma tatuagem, apesar de não ter nenhuma marcação no dia 21. Portanto, eu literalmente andei no dia 22 de dezembro, no meu dia de aniversário, de porta em porta, de tatuador em tatuador, a tentar perceber quem é que não conseguia fazer a tatuagem naquele dia. Obviamente que deu para o torto, não é? Porque o que é que aconteceu? Ainda por cima na altura de Natal, em que existem imensas pessoas a querer tatuar, que já é uma altura alta, por assim dizer, eu acabei por ficar com poucas opções, os sítios que eu fui não existia tatuadores disponíveis, até que encontrei um aqui em Almada, que até é um sítio bastante requisitado e que já ouvi muita gente a falar bem, que tinha uma pessoa disponível para me tatuar. Para vocês terem noção, eu fui tatuar com uma pessoa que eu nunca tinha visto o portfólio dela, que não tinha consciência se ela me conseguiria fazer aquilo que eu lhe propus e, neste caso, pela maioria dos tatuadores com quem eu falei e que hoje em dia tenho proximidade e tenho também abertura para fazer este tipo de questões, normalmente o que é que acontece? Em alturas de pico, assim mais elevado, em que não há vagas em lado nenhum, muitas das vezes as pessoas que estão a acompanhar os tatuadores, normalmente residentes, são pessoas que são aprendizes e, portanto, estão a aprender a tatuar. Não estou de todo a descredibilizar e a dizer que só por isso vão ser maus naquilo que fazem, mas o que provavelmente aconteceu no meu caso foi exatamente isso. Eu fui tatuar com uma pessoa que era percepiente e que fez uma tatuagem num sítio que é um bocadinho, por si só, já delicado e complexo de tatuar, que é esta zona aqui que tem a pele mais fininha e mais sensível e o que aconteceu é que a tatuagem acabou por estilhaçar toda, ou seja, ela abriu, a tinta espalhou-se por todo o lado e no próprio dia, depois de fazer a tatuagem, eu fiquei com o género de uma nódua negra. Eu achei que era negro pela pressão da agulha na pele, por ser uma pele tão fininha e eu vim a descobrir que isso não é pela pressão ou por ser uma nódua negra. O que tinha acontecido é que basicamente a pessoa tinha ido tão fundo com a agulha que acabou a própria da tinta por entrar na minha circulação, penso, e começou então a dispersar a tinta e a tinta espalhou. Tanto que vocês pelas fotografias conseguem ver que o meu braço está manchado. Aquilo foi o dia em que eu fiz a tatuagem e assim é que ficou. Ele nunca mais deixou de ficar de outra maneira, portanto eu tinha uma tatuagem com o traço como eu queria, mas depois toda manchada, principalmente na zona por baixo das figuras que eu decidi tatuar. Passado algumas semanas eu percebi claramente que aquilo não era uma nódua negra, mas fica com muito receio, sou-vos mesmo sincera, muito receio de voltar ao tatuador e mostrar-lhe o meu desagrado porque não me queria de todo que a pessoa voltasse a mexer na minha pele e então deixei passar e conforme o tempo foi passando, a coisa foi se agravando, foi ficando cada vez maior a mancha e para além disso a tatuagem é uma coisa que acaba por envelhecer com vocês. Uma tatuagem, se vocês forem fazer uma tatuagem hoje, a tatuagem não vai ser igual daqui a uns meses. Ou se vocês apanharam um pouco de sol, ou daqui a dois, três anos, o que seja, as tatuagens envelhecem com a vossa própria pele, portanto elas acabam por mudar a pigmentação e também a espessura da tatuagem. Claramente houve um momento em que eu percebi que não valia a pena continuar a correr atrás do prejuízo e que não valia a pena eu continuar insatisfeita com uma tatuagem que desde o início que não está boa e foi aí que eu percebi que a Vanessa também fazia remoção de tatuagens. Uma das coisas que eu tinha muito receio mesmo era que eu fosse a um sítio em que não me sentisse confiante, não me sentisse confortável com o profissional. Como eu já tinha feito a micropigmentação com os lábios com a Vanessa, que é uma pessoa que eu confio a 100%, eu pensei, não, se for para ser tem que ser com a Vanessa e então eu falei com ela, mandei-lhe algumas fotografias da tatuagem para ela ter mais ou menos a noção do que é que ela teria que lidar, não é? Fui lá a primeira vez e o que aconteceu é que a sessão não acabou por acontecer e porquê? Porque depois de uma análise mais profunda por parte da Vanessa, o que a Vanessa me disse é que, Inês, tu não tens aqui apenas uma tatuagem, tu tens uma tatuagem barra cicatriz na pele, porque a pessoa foi tão fundo na tua pele que criou uma cicatriz ao ponto da pele abrir. A minha pele existe uma altura em que está literalmente às risquinhas porque parece quase como se fosse uma cicatriz, uma coisa que eu cosi e que acabou por até alargar um pouco. E juro-vos que naquele momento é que me caiu a ficha e eu pensei, meu Deus, isto é muito mais grave do que eu achava e muito mais complexo. E, afinal, não eram filmes da minha cabeça e que inconsciente que eu fui, porque, no fundo, isto foi tudo pela minha pura inconsciência de querer porque queria, naquele dia, tatuar, quando não tinha necessidade nenhuma de passar por aquilo que estou a passar neste momento. Portanto, com isto, retenham desta minha experiência, pelo amor de Deus, informem-se, vejam muito bem com que tatuador vocês querem fazer a vossa tatuagem, porque é uma coisa que marca para a vida e que deixa sequelas se não ficar bem feita, que foi o meu caso. Portanto, aprendam. Eu gosto sempre de olhar para as coisas com um lado positivo e com uma aprendizagem, mas, sério, não aconselho de todo a ninguém passar por esta experiência e é mesmo muito mal, principalmente é um soco no estômago quando alguém vos diz, vocês não podem remover isto, se calhar isto não vai ser possível porque tens aqui uma cicatriz e não sabemos como é que o teu corpo e como é que também o laser vai reagir a essa cicatriz. Portanto, aquilo que eu até publiquei nos stories na altura e que acabei por fazer com a Vanessa nessa micro-sessão que demorou nem 3, 4 minutos. E estou aqui com a Van. Olá. E, infelizmente, não temos boas notícias, pessoal. Não vou poder remover já, já. Vamos fazer um pequeno teste primeiro para termos a certeza que corre tudo bem. Porque como ela tem um bocadinho uma já saliência por causa da cor, a tendência a criar colóides, queimaduras e problemas associados é muito grande. Então vamos fazer um bocadinho primeiro e daqui, se calhar 3, 4 semanas, vamos ver como é que ela está e depois, se estiver tudo bem, avançamos. Se não, tampou-me ver o que fazemos outra vez, Nicole. Pois, exato. Na mesma tatuagem, sou um bocadinho preta. Estou um pouco triste, confesso, porque ela está... Ela está mesmo feia, pessoal. Depois mostro-vos como é que está. Mas vamos experimentar num dos piores sítios, mesmo para ver como é que ela reage e depois perceber se dá bem para tirar ou não. Vamos lá. Aquilo que nós fizemos, basicamente, foi na pior parte em que a tatuagem estava mesmo com a cicatriz, nós passámos o laser, fizemos 3 ou 4 disparos, só para garantir como é que a minha pele reagia antes de começarmos a proceder em toda a tatuagem. Portanto, foi isso que eu fiz. Felizmente, já passaram uns 15 dias e correu tudo muito bem. A minha pele reagiu muito bem e nós vamos dar continuidade ao tratamento, o que é ótimo. Por isso, neste tipo de procedimentos, não corram o risco, vão a bons profissionais e, para além de irem a bons profissionais, tenham muita atenção à avaliação que vos fazem, façam todas as questões e mais algumas e tenham consciência, primeiramente, se é um tratamento indicado para o vosso caso, que eu acho que é o mais importante. E fico mesmo contente da Vanessa ser tão, mas tão profissional, ao ponto de dizer Inês, não vamos fazer, vamos ver como é que a pele reage, porque ela teria, obviamente, todo o interesse que eu fizesse. Mas vendo esta postura dela, só me provou quanto ela é boa profissional e não quis arriscar em fazer-me só porque sim e depois a coisa piorar. Portanto, desde já, muito obrigada, Vanessa, és incrível. E nós vamos continuar com os tratamentos, porque já tenho o ok dela, mas, pronto, agora estamos nesta situação, assim, de impasse, não é? Que neste momento está tudo fechado e eu não vou continuar a fazer para já o procedimento, só quando as coisas acalmarem. mas achei por bem fazer este vídeo e partilhar um bocadinho com vocês esta minha experiência e o porquê. E acho que é uma coisa que as pessoas não têm muita consciência, é que, às vezes, este tipo de coisas acontecem, nós achamos que é super normal, tal como eu achava, depois de uma tatuagem, estar toda manchada com uma possível nódula negra. E, na verdade, pode ser uma coisa bem mais grave e que vocês não têm essa consciência. Eu acho que foi a pergunta que mais me fizeram é Rochinha, onde é que fizeste? E, Rochinha, o laser dói. Se vocês estão à espera que a resposta seja não, o laser não dói, não custa nada, quem vos disser isso está a mentir, porque o laser dói e posso vos dizer que é uma dor bem superior a fazer uma tatuagem, obviamente. Eu até sou uma pessoa que tem um tolerância à dor e custou-me, não vou mentir. É uma coisa que dura microsegundos, aquilo é, literalmente, uns disparosinhos e que vocês sentem um quente gigante na pele, mas depois passa um gelinho. A Vanessa tinha-me dado assim uma bolinha com gel e eu punha, ela parava sempre que eu lhe pedia. Obviamente foram poucos disparos porque foi só apenas um teste, mas eu fiz uns 4, 5 disparos seguidos. Obviamente que custa, mas não é insuportável ao ponto de eu não conseguir. Obviamente que se fizer a tatuagem toda será um processo diferente e daí eu ter-vos dito que queria, se calhar, gravar este vídeo com mais informação e com mais conteúdo já da primeira sessão, mas pronto. Mas é assim, a vida por vezes é imprevisível e nós temos que saber dar a volta, por isso eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me aí nos comentários abaixo porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber se vocês por acaso têm interesse em continuar a ver esta experiência a ser desenvolvida no fundo, se vocês gostavam que eu a cada sessão mostrasse os progressos, se gostavam que eu fizesse um recap final de todo este procedimento, não sei, é uma coisa que eu pessoalmente teria curiosidade, mas obviamente só vou fazer se vocês obviamente tiverem interesse. Mas pronto, por hoje vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham um dia super iluminado, tudo a correr bem, boas vibes e para esse lado que é o que nós precisamos de todos neste momento. Um grande, grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!